. 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 Tudo bem, Hélio. Fica tranquilo. Depois você se acerta. Eu vou lá falar com a divina, tá? Vai lá, Severino. Vai lá. Tô indo. Peraí, já vai. Dona Fátima? Eu vim aqui te dar uma ordem, seu moleque. Se afasta da minha filha. Se afasta da Cacau pro seu próprio bem. O que é isso, Dona Fátima? Mas eu não fiz nada com a Cacau. Não! O Daniel rompeu com ela por sua causa. Minha causa? Mas, poxa, foi a senhora que deixou a Cacau ir pra boate. E outra, se o Daniel estivesse lá, ia acontecer a mesma coisa e ele ia pra delegacia com todo mundo. Não ouze falar do Daniel. Ele é perfeito pra casar com a minha filha. Dona Fátima, todo mundo sabe que a senhora quer que a Cacau case com o Daniel só por causa do dinheiro do pai dele. E se for? Nem você, nem ninguém, tem nada a ver com isso. Mas, rico por rico? Eu sou filho do Carlos, que é tão milionário quanto Severino. Filho! Você e aquela sua irmã não passam de dois indigentes que o Carlos tirou das ruas? Pra ele, você e aquele cachorrinho pulguento são a mesma coisa. Ele cuida de você, te alimenta. Mas o seu sangue não corre nas veias dele. Que absurdo o que a senhora tá falando, Dona Fátima. Eu não preciso ter o mesmo sangue do Carlos pra considerar ele um pai. E nem ele pra me considerar um filho. O Daniel é um herdeiro legítimo. Tem o nome do pai. Na certidão, vai herdar toda a fortuna do Severino. Já você, pode até ser que o Carlos faça um testamento. Ou não. Você depende da caridade, da esmola dele. Você mora com um milionário. Mas no fundo, você não passa de um Zé, ninguém. Você tá aqui agora. Morando nesse apartamento luxuoso. Mas o cheiro xexelento das ruas que você frequentava não vai sair de você. Fica longe da minha filha. O que é como mandar Cacau embora da porta da boate? Sabe, ela tava doida pra conhecer a boate. O que pra mim já foi uma loucura da Fátima. Porque eu acho que ela não devia ter nem ido, né? Mas, tudo bem. Eu entendi, Wellington. Você se sentiu pressionado pela Cacau, né? Eu tinha pensado que, como vocês dizem, você tinha botado pilha pra ela mentir pro Daniel. Não, não. Claro que não, seu bem-vindo. O senhor me conhece. Eu conheço o que é capaz de fazer a paixão de um homem. E você, meu filho, é amarradão na minha neta, não é? Mas pode deixar, seu meu Miro. Eu nunca mais vou querer ver a Cacau. Sei que eu não sou o cara ideal pra ela. Também não é assim, né, rapaz? Não falei nada disso. Mas sua filha teve um Zé lá em casa. A dona Fátima acabou comigo, meu Miro. O que foi que a louca da Fátima te falou? Ela falou que eu era um indigente. Que eu era um Zé Ninguém. Que eu nem me comparo com o Daniel. Porque eu não tenho um pai de verdade, sabe? E que eu ia acabar com a vida da Cacau. A Fátima enlouqueceu de vez. Não dá ouvido pro que ela diz, rapaz. Você é um rapaz honesto, trabalhador, maravilhoso. Meu Deus do céu, eu mato a Fátima. Ô Hélio, levanta essa cabeça. Olha pra mim. Você é muito mais do que aquela cretina da minha filha jamais vai ser, entendeu? A gente adora você. Ô rapaz, você é maravilhoso. Não leva em conta nada do que a Fátima te falou, tá? Vou ter uma conversa muito séria com a minha filha. Levanta essa cabeça, rapaz. Olha pra mim. Meu Deus, meu Deus. Eu tô tão preocupada com o papai. Já liguei, já deixei recado, nada. Fátima, ele deve estar na casa da Emezinda. Vamos jantar logo. Ah não, a gente podia esperar o vovô, né? Se você se importa. É, por mim a gente espera. Ai, papai, graças a Deus que o senhor chegou. Eu já tava tão preocupada. Que história é essa de humilhar o Wellington na casa dele, hein, Fátima? Ô mãe, a senhora fez isso? Fez sim, Cacau. Foi lá e tratou o rapaz pior que lixo. Ah, que exagero. Eu fui lá defender a minha filha daquele marginalzinho e ele fica se fazendo de coitado. O Wellington não é marginal coisa nenhuma. É um rapaz honesto, trabalhador. Vai ser um grande jogador, um goleador. Isso aí ninguém pode saber, né, Cibu? Rapaz, o Eter é muito bom de bola assim, hein? E ele sempre batalhou pra jogar. E agora o Cariocas vai alavancar a carreira dele. Ô mãe, a senhora não podia fazer isso com ele. Melhor ele se meter, Cacau. Olha aqui, dona Fátima. A senhora vai pedir desculpas pro Wellington amanhã. Entendeu bem? De jeito nenhum. Se o senhor quer se relacionar com esse tipo de gente, eu não tenho nada a ver com isso. Ou é isso, ou eu e o meu dinheiro vamos sumir da sua vida pra sempre. A escolha é sua. Vamos pessoalmente buscar o nosso grande craque, o Wellington Barbosa Liana. Hoje eu quero que você faça três gols. Vamos esforçar, dona Hermia. Pode deixar, hein? E a Cacau veio especialmente te buscar também. Ô, não. Mas é verdade. Eu vim aqui principalmente pra te pedir desculpa por aquelas coisas horríveis que minha mãe te falou, Wellington. Não, não, é sério. Ela é muito sem noção. Não foi mal. Que isso, Cacau. Você não precisa pedir desculpa de nada não, viu? Tá. Bom, hoje é só alegria. E ó, vou fazer um gol só pra você. Tá. Cadê o Carlos e a Rita? Não vão? Então, eles não vão não, seu Belmiro. O Carlos tá resolvendo um baita de um pepino lá com o André e ligou avisando que não vai dar pra vir. E a Rita, tadinha. Tá lá se recuperando, né? Poxa, que pena, né? O Carlos sempre deu tanta força pro time. Mas a Grace vai, né? Ué, mãe. É claro que eu vou. Imagina se eu vou perder a pelada de hoje, cheio de gente famosa, cheio de craque. Ai, também tô doidinha pra ver o Donizete. É, sei lá, hein? Ah, boba. Ó, acho melhor a gente indo logo, né, gente? Senão a gente vai se atrasar. Bora, gente. Bora, gente. Cariocas, hoje começa o seu caminho pra ser campeão brasileiro, hein? É isso aí, ô, caralho! As grandes times, da cariza branca de bebê. Daniel, o Cacau chegou. Ela veio com o Wellington? Pega a leve aí, ô, Daniel. Agora tu tá ali com o Belmiro, com a Hermesina, tu não vai arrumar um barraco, não, hein? Eu falei pra esse carão chegar perto da minha namorada. Pô, deixa de ser mala, Daniel. Eles são amigos. Não, chega junto. Mulher não tem que deixar solta, não. Isso aí é coisa de homem que não se garante, hein? Eu me garanto. Qual é, Jorge? Que isso, gente? Calma. Vamos atrapalhar a festa do Belmiro. Olha a diferença. Eita! Você é um molequinho nervoso, hein? Falou, Daniel. Oi, Daniel. Oi, gente! E aí, pessoal? Gostaram do campo novo? Olha só, não sei se eu vou ter fôlego pra correr esse campo grande, não. Mas aí, eu tô doido pra jogar com esses craques aí que o Belmiro convidou. Aí, muito doido. Aí, amigo, ficou demais. Tá incrível. Ué, cadê o Daniel, gente? Ficou chateado a gente ver chegando com o Wellington, né? Você quer que eu vá lá falar com ele? Não, melhor não. Acho que eu vou lá falar com ele. O Daniel tá exagerando, hein? Na boa. Ô, relaxa aí, o Wellington. Concentra no jogo. Fátima, oi, Edmilson. O senhor Belmiro, o senhor tá de parabéns. Que campo bonito, hein? Tá? Tá, o senhor arrasou, hein? Até eu, com o soldado, chegado a futebol, estou encantado nisso tudo. É, Fátima. Que bom. Então, aproveita esse seu bom humor e vamos lá pedir desculpas pro Wellington. Ai, papai, tem que ser agora, hein? Depois do jogo é melhor, viu? Não, não, não. Agora mesmo. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Olha aqui, ô, o Wellington, a Fátima tem uma coisa pra falar pra você. Mas não tem nada pra falar com ela, senhor Belmiro. Não, não, mas ela tem uma coisa pra falar pra você. Fala, Fátima. Desculpa. O quê? Não, não, não tô entendendo, senhor Belmiro. Desculpa. Primeiro, eu não tô escutando, eu acho que eu tô com um probleminha aqui, não. Ô, Fátima, todo mundo tem que ouvir, tem que falar alto. Desculpa, por favor, quer fazer um favor, me desculpa. Ô, Fátima, o que é isso? O que é? O que foi de morrer? O que é? O que é, gente? Não tenho vergonha de pedir desculpa, não. E errar é humano. Hein? E aí, garoto, vai fazer jogo duro? Deixa pra lá, dona Fátima. Tá tranquilo, bola pra frente. E aí, Cacau, que surpresa te ver aqui. Oi, tudo bom? Eu vim trazer a prancheta da minha mãe. E ela tá arrancando o couro de vocês, né? Olha, já que você perguntou, eu vou te falar a verdade. Ela tá parecendo aqueles sargentos de exército, sabe, que a gente vê nos filmes da televisão. Bomzinho. Eu sei, mas já de ficar tranquilo, quando o meu avô melhorar, ele vai voltar pra treinar vocês. Ah, falando nisso, você lembra daquela conversa que a gente teve lá em casa? Que você ia me ensinar a bater pênalti e ia te ensinar a mexer no computador? Claro, claro, Cacau. Nossa, nunca queria esquecer aquela conversa. Por quê? Você quer aprender agora? Agora? É, ué, por que não? Olha, eu vou te ensinar a bater pênalti com classe. Sem aquela paradinha, vamos? Então, Cacau, você escolhe o canto que você quer chutar, corre olhando firme pra bola e chuta forte, tá? Tá bom. Ó, vai lá, hein, manda ver. Pode ir? Vai. Ah, foi horrível. Mas eu tô acostumada com o campo lá, que é bem menor. Ah, que isso, você não vai desistir agora, né, Cacau? Faz o seguinte, faz o seguinte, tenta outra vez. Ó, chuta quantas vezes você quiser, tá? Tá. Vai lá, hein, quero ver. Mais um gol agora, hein. Vai. Ah, ô. Poxa. Que esse, hein, golaço, Cacau, mandou benzão. Olha, tá sendo velho, não. Você nem tentou agarrar? Sabe o que é? É que você é muito linda. Eu não consegui prestar atenção na bola. Pessoal! Acabou o recreio? Vamos ao treino? Ô, Cacau! Quer deixar o Wellington treinar em paz? Sargento Fátima voltou. Vamos rolar, Wellington. Adorei nosso treino, viu? Agora sei que vou ficar te devendo, né, uma aula de computador. Que isso? Parece que qualquer dia desse lá em casa. Eu vou adorar. Tá bom, a gente combina. Vou lá. Beijo. Já tava de conversinha com o Wellington, né? Foi só virar as costas. Mãe, ele é gente boa. Bom, eu tô indo que eu deixei a vovó sozinha em casa, tá? Tchau, filha. Juízo, hein? Juízo! Oi. Quem? A Cacau? Claro, claro, pode subir. Grace, come rapidinho aí, Grace. Vai, 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 vai. Credo, garoto. A comida tá quente ainda, tá? Grace, quando tocar a campainha, você pega o seu prato e vai almoçar lá no seu quarto, tá? Caraca, que exagero. Só porque a Cacau tá subindo. Ó, tocou a campainha. Vai, Grace. Vai, 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 Grace. Some. Calma, credo. Ai, garota chata. Oi. Oi, Cacau. Oi, desculpa, vi sem avisar. Ah, imagina que isso, adorei a visita. Vem cá, tá afim de almoçar comigo? Não, obrigada. Já comi um monte de besteira no colégio. Você tá sozinho? Bom, a Grace tá lá no quarto. Vem cá. Sua mãe sabe que você tá aqui, Cacau? Não, deu uma fugidinha. Eu queria saber, né, como é que estão as coisas entre você e o Daniel. É, mais ou menos, né, Cacau? O Daniel vive pegando o meu pé lá no colégio e ainda fica colocando pinha pros amigos dele me zoarem. Não tem nada a ver isso, Ellen. Tô muito chato. É, mal vacilo. Mas também, se eu tivesse perdido uma garota como você, eu ia ficar boladona. Você não ia agir, feito um mané. É, mas o Daniel ainda é um garoto. Não tem atitude de homem. Ah, você tem razão. O garoto demora mais pra amadurecer mesmo. Acho que você foi ao contrário, né? Você teve que amadurecer mais rápido. Bom, na rua não tinha jeito, né? Ou eu crescia rápido, ou então ia me ferrar na mão dos moleques mais velhos. E ainda tinha que proteger a Grace, né, Cacau? Imagina, deve ter sido barra pesada mesmo. Ah, foi. Mas hoje eu tô na vida que pedi a Deus. Só falta uma coisa. É o quê? Eu consegui conquistar a garota que eu gosto. É, você vai fazer alguma coisa de tarde? Bom, só tem um treino, né? E você sabe, se eu chegar atrasado, teu avô me mata. E depois, à noite? Bom, à noite? Hum, não, à noite não tem nada, não. O que você sugere? Então, você não quer passar lá em casa, não? A gente podia começar aquelas aulinhas que eu tinha te prometido de informática. Ah, legal. Eu topo. Mas, e sua mãe, Cacau? Deixa ela comigo. É mesmo? É. Não, eu vou, eu vou. Mas vem cá, faz o seguinte. Me espera um minutinho só, só pra eu trocar de roupa. E aí eu te deixo em casa, a gente ir pro treino. Tá, tá. Tá? E obrigado por você ter vindo. Obrigado também pela força que você tá me dando. O que é isso? Disse. Fica à vontade, tá, Cacau? Tá. Qualquer coisa é só chamar. Tá. Tá. Mas a Cacau é muito preguiçosa, viu? Nem pra me ajudar a tirar a mesa. Edilson, olha com a rainha. Eu tenho de você, Fátima. Já tá de pé, ué? Não custa nada. Mas a Cacau tem mesmo. Bem a quem puxar, né? Oh, raça, dorme livre. Boa noite, dona Fátima. Tudo bem, Wellington? Chegou a tarde, viu? A gente já jantou, já comeu até a sobremesa. Não, já jantei em casa. Obrigado. Eu só vim mesmo pra ter aquelas aulinhas de informática com a Cacau. Entra, Wellington. Fica à vontade. A Cacau tá lá no quarto. Oi. Oi, Cacau. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo. E aí, preparado? Bom, preparadíssimo. Tô louco pra aprender a dominar um computador. Ô, Wellington, o Carlos, aquele milionário, ainda não te comprou um computador, não? Na verdade, comprou sim, dona Fátima. Mas com essas confusões que têm acontecido com a Rita, o Carlos não teve tempo de ensinar pra gente. Ah, sei. Vamos lá pro quarto? O vovô e a Hermesinda saíram. Não, melhor não, hein? Porque o papai pode chegar a qualquer momento e vai ter um petiste de pega no quarto com esse menino. Podem ficar à vontade os dois. Seu Belmiro não vai dormir em casa hoje. Ah, não? Ele e a Hermesinda vão namorar. Hum, então vamos lá pro quarto, vai. Bom, dá licença, gente. Porta aberta, hein, crianças? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma conta de e-mail pra você, tá? Ah, legal. Aí a gente vai poder se falar todo dia, né? É. Vai, qual nome que você quer dar pra sua conta? Bom, eu tava vendo uns... E-mails. Isso. E-mail da galera lá no colégio. Hum, deixa eu ver. Já sei, pode ser o Wellington o melhor jogador do mundo. Aí depois você coloca aquele azinho. Será que aquele azinho é estranho? Não, naquele azinho é arroba. Ai, o nome tá muito grande, Wellington. Escolhe o menor. Ó, pode ser o Wellington o seu sobrenome. Hum... Já sei. Coloca assim. Wellington campeão. Tá. Vai. Wellington campeão. Arroba. Vai. Vai, Wellington. Vai me deixar sem graça o meu olhão desse jeito. Desculpa, Cacau. É que eu não consigo te olhar de outra forma. Você é tão linda. Um bobo. Vai, presta atenção. Se concentra que senão você não vai nos prender nada. Tá, vamos lá, hein. Vamos. Vai, ó. Aqui na sua janelinha aqui, você vai botar o nome do site que você quer navegar, tá bom? Vai. Vamos entrar no site da sua escola. Vai, agora a gente vai fingir que vai mandar um e-mail pra mim, tá? Tá. Ó, fechar aqui. Começar do começo. Vai, abre a página aí do e-mail. Tá. Ô, Cacau, essa setinha que tá muito rápida, cara. Eu não tô conseguindo controlar ela, não. Ó, vai assim, devagarzinho, tá? Que a setinha obedece. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Que a internet, ela tem um alerta de segurança. E aí, se você for baixar, sei lá, uma música ou um programa e tiver vírus. Aí, se tocar esse alerta, você não baixa, tá bom, Wellington? Porque senão vai detonar seu computador. Ué, Wellington? Você ouviu o que eu disse? Desculpa, Cacau. Não, não escutei pra você. Gente, chega de aula. Cacau tem colégio amanhã cedo e o senhor Wellington é um atleta. Vai começar a carreira de jogador com noitadas? Não, você é um patrimônio do Cariocas. Mãe, não deu nem tempo de mostrar quase nada pro Wellington. A Ana Fátima tem razão, Cacau. Daqui até a barra é um pouquinho longe. E amanhã a gente tem que acordar cedo pra estudar. Bom, se você puder, a gente pode marcar outro dia. Não é melhor fazer um curso de computação? Mãe! A gente marca outro dia sim. Vem, vou te levar lá na porta. Boa noite, viu, dona Fátima. Desculpa qualquer coisa, tá?